De meia a meia de hornete, no giro na favela Hoje o pai tá forte, hoje nós come todas elas Hoje o pai tá forte, hoje nós come todas elas Hoje o pai tá forte, hoje nós come todas elas Traz a amiguinha, vem pra vielinha Pra sentar na pica Pra sentar na pica, pra sentar na pica Vai novinha, então desce e sobe Me estica, então rapaziada, então desce na pica, na vara Então desce, desce, então novinha, então vai Agora por cima, tudo do décimo deles Vai na minha, vai na minha Vai na minha, vai na minha Vai na minha, vai na minha Vai de um nosso aberto, do burinho, do serpento Agora vai, essa vai tocando, todas quebradas Escuta aí, escuta aí De meia a meia de hornete, no giro na favela Hoje o pai tá forte, hoje nós come todas elas Todas, todas elas Hoje o pai tá forte, hoje nós come todas elas Hoje o pai tá forte, hoje nós come todas elas Traz a amiguinha, vem pra vielinha Pra sentar na pica Pra sentar na pica Pra sentar na pica Vai novinha, então desce e sobe Me estica, então rapaziada, então desce na pica, na vara Então desce, desce, então novinha Então vai, agora por cima Tudo do décimo deles Vai na minha, vai na minha Vai na minha, vai na minha Vai na minha, vai na minha Obrigado.